Isso tudo, mané? Tá doido? Meu Deus! Ave Maria, vamo ver o que cê quer comigo, hein? Do céu, eu fiz isso com você, dei esse abraço em você pro detalhe, pra testar você, testar você pra saber se você tá com paciência que nem você teve na campanha passada. Por que do céu? Agora tá se aproximando as eleições de governo, deputado estadual, deputado federal, presidente da república e mais e mais. Sim, sim, mané. E eu, seu mané, eu tô pensando, tô pensando não, já tô certo que eu vou ser pré-candidato a deputado do céu. E pra isso você tem que ajeitar essa cara, você tem que conversar com as pessoas, receber o povo melhor e tá com alegria direta e ter muita paciência. Por isso que eu testei. Mané, você não presta pra ser candidato a deputadão, mané. Por que do céu que eu não presto pra ser um deputado? Mané, porque você já tá velho, mané. Mas menina, eu posso não servir mais pra reprodutor, mas pra candidato pra ser um deputado, eu tô de primeira. Não, mané, você não presta mais pra nada, mané. Como é que você diz uma coisa dessa velho, curucão? Ah, mané, essa é a briga porque é o fé, mané. Ou prestando ou não prestando, sou um pré-candidato a deputado, viu do céu? Pois é, vamos ver, né? Seu prefeito, daquele dia pra cá, as coisas aqui tem mudado. Você andou nas casas do pessoal mesmo? Andei, o povo tão tudo me abraçando e tudo gavando em você. Você vai saber que uma mudança foi grande, viu? Grande mesmo, viu? Vamos ganhar as eleições. Rapaz, o ex-prefeito Chico e o babão seu Zenil, tem que gravar pro mar uma pedra com o ex-prefeito. Uma pedra! Viu aí? Ah, meu prefeito, se não fosse eu, eu tinha batido em você, viu, meu prefeito? Isso é, os adversários, viu? Já com raiva porque eu vim naquele dia aqui. Com certeza. Ah, não se preocupe não, que se eu tiver mais você, pedra nenhuma, bate que eu tô pra frente, viu? Tá bom, seu Zenil, vamos pra frente, vamos pra frente. Caridade, acertei foi o babão. Não! Joaquim, oi! Você não tem vergonha não, Joaquim? Vergonha de que, seu Zenil? Você tá tirando pedra, Joaquim? Oi, você vai se dar bem porque pegou e nem eu. Porque se tivesse pegado o meu prefeito, você ia saber, viu? Com quantos pau se faz uma cangaia, viu, Joaquim? Ih, você tem que cuidar também, seu Zenil. Cuidado de outro. Cuidado de quem? Não tem liberdade desses adversários não, vamos embora. Uns adversários. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde, seu Zenil. Tudo bom? Tudo bom, né, seu Zenil? E você, como é que tá? Eu tô bem, graças a Deus, né? Tá bom demais, né não, seu Zenil? É, exatamente. O dia tá bonito, né não? Tá muito lindo, né não, o dia? Tá lindo demais. Nublado, né? Nublado, é sim. Olha ali, olha ali. Você conhece aquela parede que vem ali? Seu Zenil, não é o ex-prefeito Chico? E é? É, e tá andando na comunidade, parece. Hum, é sim. Então é muito bom, né não? É sim, né? Quem sabe você não pode até dar uma ajuda até a noite. Tomara que desse. É. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meu prefeito. Como é que você tá, prefeito? Tudo bom? Como é que dá certo? Não assenta, não. Você anda mais um... Uma fragelada dessa aí? Não dá certo, não. Você tá enganado, seu Zenil. Esse aqui é meu ex-prefeito Chico, seu senhor. Sim, é esse daí? É, porque ele é o ex-prefeito. Tá precisando alguma coisa, seu senhor? Rapaz, tô precisando. Mas você anda com um caba ruim desse jeito. Seu Zenil, seu Zenil... Seu Zenil, dê uma contribuiçãozinha aí. Seu Zenil tem confiança, não. Seu senhor está bom, seu senhor. Pode dar um negocinho a nós. Dê quinhentos reais a cada um. Quinhentos? Oi, oi. Quinhentos, seu senhor senhor. Pera aí. Pera aí. Tenha paciência. Ei, ei. Dê quinhentos aqui, arrozinha também. Muito obrigado, meu prefeito. Tá bom, meu prefeito? Tá bom, tá bom. Meu prefeito, meu ex-prefeito. É. Mas vai ser nas próximas, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Tamo junto ou não tá? Tamo junto e misturado, né? Tamo. Tamo mais pra frente. Porque lá pra frente tem mais gente. Que prefeito bom, né? Viu aí, rapaz? Que qualidade de prefeito, né não? Não era pra ter nem perdido um homem desse. É muito bom. Pois é, rapaz. E o candado dele vai ganhar. É bem sujeito. Você vai ver. Ei, senhor doutor. Você falou que o prefeito vinha pra cá. Tô esperando até agora. Não chegou ainda? E agora que é, senhor doutor? Que ele vem? Vamos esperar, né? Ele vem já já. Mas ele não promete pra faltar não. É, eu acho que ele vem no canto. Ô, senhor doutor. Alta. Ó, já chegou. Tá beleza, rapaz. Tá bom, né, prefeito? Tá bom. Bota, senhor doutor. Bota, senhor doutor. Aí, rapaz. Esse é o Zenildo. Tá, doutor das quebradas. Tudo bom, né? Vamos, vamos sentar. Senta aí. Vamos sentar aqui, prefeito. Ei, senhor doutor. Por quê? Isso não é a cadeira que se dê um ex-prefeito não, viu, senhor doutor. Ah, tem que na bolsa, senhor doutor. Essa daqui quem senta sou eu, viu? Pois eu vou pegar outra pra ver. Pega outra melhor aí, senhor doutor. Essa é essa mesmo, senhor doutor. Eu sou humilde. Ah, esse é o Zenildo. O que é que você fez? Ah, essa daí dá certo. Essa tá boa? Tá boa. Obrigado, senhor Antônio. De nada é boa. E aí, como é que tá a comunidade aqui? Aqui tá tudo, rapaz. Tá uma beleza. Estão satisfeitos com o ex-prefeito Manel? Com o prefeito Manel? Que conversa é essa, rapaz? Nem eu não tenho. Não era nem quando eu tinha botado ele lá. É. Vocês é quem bota e vocês é quem tira, rapaz. É. Não podia esquecer de vocês. É meu. E nem me ser um tanto eu venho. É. Não foi? Foi. Meu ex-prefeito que deu, viu? É. Um par de bota. Não tá brigado, rapaz. Não era pra ter saído da prefeição não, senhor. Era não, rapaz. Isso foi bem feio. Já tá, rapaz. Você tá tudo bem? E aí, prefeito? E aí, prefeito? E aí, senhor Antônio? Ah, o doutor vem com a administração aí do governo Manel. Tuta essas coisas. Luta, tio. Tava boa noite. O senhor tava aqui. Mãe, na outra eleição passada que foi de prefeito que faz esse candidatório no Arquário, morre de fome, viu? Imagina agora pra deputado. Minha filha! Eu não tô fazendo nada não. Oi, peraí. Não se preocupe não que eu, senhor Manel, eu tenho condição pra dar de comer aos seis e bancar a campanha de deputado. E tem as pessoas do Rio Grande do Norte que vai me ajudar, minha filha. Vai ter gente de Natal que vai mandar as coisas. Papai, 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 papai. Papai, o negócio tá de brincadeira, mano. O que é que tá acontecendo, hein filozinha? Diga aí, minha filha. O ex-prefeito Chico tá lá em seu Antônio. O que, minha filha? Ah, papai. Quem tinha dito de novo? Não tô acreditando não. O ex-prefeito Chico, seu Zemildo, seu Sérgio, Pato Rocha, o Doutor da Quebrada. Papai, e tão tudo falando do senhor, viu? Me diga uma coisa, é falando de bem ou de mal? De mal, claro. Conversa que seu Antônio tá fazendo isso? Também, é o pior que tem lá. Ah, tu velho covado. Ainda ontem não foi do céu. Ele veio buscar dinheiro aqui e nós temos, viu? Oi, falando que a administração não tava prestando. Ah, covado. Dizendo mais o quê? Falando de tudo, papai. Oh, pô, tô ruim. Eu vou lá. Escuta, meu irmão. Escuta, meu irmão. Escuta, meu irmão. Isso é o que foi do ex-prefeito. Pá aqui, escute aqui. Não, não, não. O que é do. Eu senhor mané. E o seu mané, ele se tudo o mundo. Me deu muito tempo? Eu resolviu, eu resolviu. Eu resolviu. Pera aí que eu vamo. Eu sou do morro. Você vê que vai dar me bombar? É o prefeito ligeiro, hein? Que marinho? Meu prefeito não leva os açores pra casa não. Sabe o que é isso que o seu mané é? Você tá desesperado? Não quer que nós trabalhe, meu presidente? É. Nós trabalhe assim, seu conho, viu? Bota na cara!